Homem Mata Ser Homem Mata e Banda Loba Lua Andrade pra todos os DJs Pra todas as gostosas Completamente diferente da Vemais chega a lua Aumenta o som Que a novinha tá querendo Tá tudo de bom Bem quente que eu tô fervendo O paredão é meu Que ela quer dançar Tá tudo suave Hoje vai gerar Aumenta o som Que a novinha tá querendo Tá tudo de bom Bem quente que eu tô fervendo O paredão é meu E ela quer dançar Tá tudo suave Hoje vai gerar Ah, hoje vai rolar Hoje a gente se apaixona E ninguém vai embaçar Ah, hoje vai gerar Lua Andrade, Homem Mata No paredão vai tocar Aí Lua Andrade, Tão Junto A novinha tá querendo Tá tudo de bom Bem quente que eu tô fervendo Bem quente que eu tô fervendo O paredão é meu E ela quer dançar Tá tudo suave E hoje vai gerar Ah, hoje vai rolar Hoje a gente se apaixona E ninguém vai embaçar Ah, hoje vai gerar Homem Mata e Banda Loba No paredão vai tocar Ah, hoje vai rolar Hoje a gente se apaixonar Hoje a gente se apaixona E ninguém vai embaçar Ah, hoje vai gerar Lua Andrade, Homem Mata No paredão vai tocar Valeu Lua Andrade, Banda Loba A melhor banda de forró romântico do Brasil Valeu, Romin Sucesso É pra tocar no paredão Especialmente pras gostosas A melhor banda de forró romântico do Brasil 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 A melhor banda de forró romântico do Brasil